Bernie Sanders venceu Hillary Clinton nas primárias do Partido Democrata realizadas neste sábado em Wyoming. O pré-candidato à presidência dos Estados Unidos encontrou em Wyoming um território favorável, por ter vencido em todos os estados vizinhos. O senador venceu a ex-primeira-dama por uma diferença superior a 10 pontos e levará a maioria dos 14 delegados em jogo neste estado. Hillary, no entanto, continua sendo a favorita, pois conta com mais da metade dos delegados necessários para conseguir a indicação presidencial. Atualmente, ela tem uma vantagem de mais de 200 sobre Sanders, que se define como socialista democrático. Isso sim, a vitória em Wyoming dá um pouco mais de ar ao senador na corrida à Casa Branca. A seguinte votação acontece no dia 19 de abril em Nova Iorque, onde haverá um grande número de delegados em jogo.